Vais levantar dinheiro? Tenho que ter os cartões ainda. Mas tens tanto dinheiro, para que é que queres levantar dinheiro? Pois eu não sei quando é que conto. Ah... Olha, eu vou ali ver outra vez. Sofia, estou aqui para ver outra vez, está bem? Anda! Gostinha! Um, dois, três, experiência! Um, dois, três, experiência! Stop! Stop!